Esta Casa tem a função constitucional, senhores senadores, de representar os interesses dos Estados brasileiros. Portanto, era impossível que uma questão como essa não fosse discutida pela ótica e pelo interesse regionais. A discussão sobre os royalties do petróleo aconteceu sem interesses partidários, programáticos ou ideológicos. Cada um de nós, senadores, se manifestou sobre este assunto em nome dos interesses de seu Estado e não poderia ser diferente. Nossos Estados e municípios sofrem com a falta de recursos que são excessivamente concentrados nos cofres da União, que fica com 60% dos recursos gerados com a arrecadação de impostos, 24% com os Estados e somente 16% com os municípios, senador Sérgio. Neste cenário de injustiça fiscal entre entes federados, gerou um ciclo vicioso em que Estados e municípios são duplamente dependentes da União. Estados e municípios dependem da complacência do Poder Central por não conseguirem cumprir os pagamentos da dívida consolidada. No entanto, o pagamento de parte possível da dívida esvazia os cofres públicos, fazendo com que a única alternativa para os investimentos sejam os recursos federais ou das emendas dos parlamentares. É por esse motivo, senhoras e senhores senadores, que ontem nós estávamos reunidos neste plenário para discutir a divisão dos recursos dos royalties e participações especiais do petróleo, quando deveríamos, sim, estar discutindo melhor a partilha da receita tributária de nosso país. Assim, cumprimento também a iniciativa do presidente Sarney de ter constituído uma comissão de notáveis que irá nos auxiliar a encontrar soluções para os problemas federativos da República Brasileira. A pauta de deliberações que esta Casa terá nos próximos meses diz respeito principalmente a questões federativas, como Código Florestal, redefinição dos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, a distribuição das riquezas minerais, as dívidas dos Estados e a solução para a questão da guerra fiscal entre os Estados. São apenas alguns exemplos que aguardam por nossa decisão. Gostaria de também dizer aqui, senhora presidente, de que o momento histórico vivido ontem foi também resultado de um trabalho de mobilização dos prefeitos reunidos na Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, que teve sucesso e eco na voz do deputado, ex-deputado Ibsen Pinheiro, no ano passado, quando apresentou a emenda 5938, de 2009, tratando da redistribuição dos royalties do petróleo. A emenda do deputado Gaúcho representava a indignação de todos os Estados e municípios não confrontantes. Ontem, os senadores gaúchos, Pedro Simão, Paulo Paim e eu, decidimos não apresentar uma emenda ao parecer do senador Vital do Rego, exatamente para facilitar a votação e aprovação da matéria tão importante. Então, cumprimentos ao presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkoski, pela maneira como conduziu a mobilização, já que a maior parte dos governadores, nesse processo...